Fala meu jovem! Bom dia, você tá bom? A gente quer passar aí pra conhecer o Museu Aberto É aqui mesmo, né? É, na Avenida Mesmo Suécio É? Eu vou sair lá no castelo depois? Isso Tá? Você precisa do quê? Da habilitação? Daí meu celular É digital, tá? Levar a patroa pra conhecer lá Cadê, cadê? Tá aqui É, hoje também tem um esquema aí de aeromodelo aí também É hoje ou não? Bom, antigamente a pessoa se reúne pra voar É, né? É, né? De aeromodelo remoto Sei Mas eu não sei se tem um dia certo É, dizem que é dia de sábado, né? O pessoal comenta Bacana 19, 9, 93, 16, 09, 97 É a CB300 É, a placa eu não lembro não Acho que é EKB, alguma coisa Obrigado, viu? É o trabalho, irmão Obrigado Eu não sei o que você falou por que eles não estão armados? Ah, não sei Ah, não sei Às vezes é porque eles têm muito acesso ao público, né? Mas ali um tá armado Acredito meu que um deve tá armado Entendeu? Um só que fica armado Porque um que vai fazer o atendimento diretamente com os visitantes Fica desarmado Porque ele tem que pegar os dados Tem que pegar Pra não ficar desguarecido, entendeu? E o outro dá a cobertura É isso aí, galera É que estamos aqui dentro do exército de Candilas Passando aqui pra conhecer, ó Pra quem não conhece E aqui na rodovia Anhanguera Que se acessa por aqui Sai lá do castelo Taquarau Pra dar um rolê legal É grande isso aqui Autorecruta Para não ficar tão grande o vídeo Eu vou cortando aqui uns pedaços Ô, deixa eu rodar Deixa eu rodar, né? Deixa o vídeo rodar inteiro, né? Não vou cortar não Deixa eu ouvir rodar Deixa eu ouvir rodar Oi Mata? Olha o tanto de mata que tem aí, filha Dos dois lados aí a mata Tem Tem mata pra caramba Acho que é aqui, ó Que o pessoal solta os aeromodilo É aqui mesmo É, o pessoal tem dinheiro aí, ó Aí, ó os tanques de guerra aí, galera Ó os tanques velhos aí, ó Ó que da hora Ó, achei que foi usado na Primeira Guerra Mundial Que bacana, ó Isso é mais antigo do que andar pra trás Ó Olha que chique Que da hora Bacana Que louco Loucura, loucura Que da hora Amor Ah, o embrafa aqui dentro É o Siacon MEC Siacon MEC Segunda companhia Ó, o posto médico Na guarnição Ambulância, olha que legal No hospital, né? Pronto-socorro, né? Legal Bacana Tem muitas atrações não, mas Mas tem Obrigado, bom trabalho Saímos Saímos aqui do exército Oi Faz Mas está para o lado externo já Pode ver que é tudo rosa Que vem dizer a história, né? Foi doado por uma mulher, né? O terreno, o espaço E ela exigiu que Ficasse pintado de rosa Tudo rosinha Tudo rosa Até as moradias aí dos oficiais São rosas Da hora Da hora A história aí do exército De compras Só dar uma pesquisada aí No próprio Google aí Tem bastante vídeo Tem uns que contam a história inteira Vou cortar caminho por aqui Para sair lá do Taquarau É isso aí Tchau 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 Tchau